Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jefferson Oliveira da disciplina de administração da produção e logística e vamos dar continuidade a nossa terceira videoaula. Anteriormente nós comentamos sobre aspectos que envolvem a produção na situação de lealce e balanceamento de linha no caso do arranjo linear. Desse assunto nós iremos comentar agora um pouco sobre qualidade, qualidade, para que serve, o que é e todas as diretrizes que envolvem esse tipo de metodologia e suas ferramentas posteriormente. Então senhores, aqui eu tenho um conceito de gestão da qualidade total, que é uma técnica de administração multidisciplinar formada por um conjunto de programas, ferramentas, métodos aplicados no controle do processo de produção para obter bens e serviços a menor custo. Então, como eu falei, são várias metodologias, são técnicas administrativas que envolvem o que? Uma programação, as ferramentas, os métodos, como eu havia frisado, para atender o controle de produção. Ou seja, qual seria esse controle? Zero defeito, um produto bem visto no mercado, da marca. Por quê? Para que serve esse tipo de metodologia? É justamente para atender e satisfazer os clientes. Melhor dizer, para objetivar, atender às exigências e satisfação dos clientes. Esse é o grande foco da gestão da qualidade. Então aqui tem um pouco da história da gestão da qualidade, que vocês vão fazer uma breve leitura. que a história surgiu no período fordista no Japão. E o toyotismo aplicou uma nova técnica organizacional. Entendeu? E conseguiu estabilizar a economia no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, senhores, esse contexto histórico aqui tem tudo a ver com aquilo que a gente já tinha falado anteriormente em TGA, sobre a teoria de Fayol, sobre a teoria de Taylor. Então, a gestão da qualidade, ela entrou nesse âmbito administrativo justamente para se tornar, para tornar a empresa diferente. A marca da empresa precisa ser vista de uma maneira extraordinária, única, excelência. Então, esse foi um dos principais objetivos da qualidade total, da gestão da qualidade. Senhores, aqui é o fordismo. Nesse slide, ele diz assim, que o fordismo é um sistema de produção criado nos Estados Unidos pelo empresário Fenderick Henry Ford, Henry Ford, com o intuito de diminuir consideravelmente os custos durante a produção e reduzir o valor do produto. Ou seja, como ele tinha um processo de produção de layout linear, então, aquele processo de produção em larga escala, grande volume, então, ele ficou conhecido com esse tipo de metodologia. Então, Henry Ford, que é o dono da Ford Motocompania, foi o primeiro empresário a produzir automóveis em massa, com baixos custos. Só para você ter uma ideia, naquela época, o carro, que era o motor e câmbio fechado, e os quatro cilíndricos, eram preços num bloco sólido, e havia suspensão de mola. Além disso, custava R$ 825,00. Parece bem barato, como eu comentei aqui. Porque os salários, da época, eram R$ 5,00, na época. Então, Ford inovou o mercado com o seu sistema de gestão de trabalho. Por quê? Ele fez a linha de montagem, permitindo a queda dos custos, aplicando algumas técnicas, que parametriza a melhoria de cada atividade dentro do processo produtivo. Então, as produções em séries eram respaldadas atualmente com a ISO 9000, que são componentes de processos padronizados, de movimento mecânico e equipamentos de qualidade. Nesse caso, senhores, vocês aqui estão vendo que é um contexto histórico de como começou a surgir as disciplinas dentro de um processo de bens ou serviços. no caso do Ford Disney, como vocês viram bem, ele ficou conhecido por causa dessa produção de larga escala. Começou a fazer algumas disciplinas dentro do processo de divisão de trabalho, de layout, que parametrizou todo o seu procedimento para atingir o objetivo dele, que era diminuir custos. E para diminuir custos, precisa diminuir erro, precisa diminuir vários tipos de fatores. Aqui, nesse caso, estou dizendo para vocês o contexto de tudo que é aquilo, de como surgiu. O toyotismo. O toyotismo, ele também foi criado no Japão, só que ele utilizou um pouco da metodologia fordista, mas uma versão melhorada. No caso, o fordista, a metodologia de Henry Ford, ele utilizava um modelo de sistema de produção em larga escala, só que sem uma disciplina de quanto ele precisava de insumos ou de matéria-prima. Então, com o toyotismo, ele pegou esse mesmo sistema, e foi uma das primeiras empresas a utilizar o sistema de gestão da qualidade total, que é no caso da manufatura enxuta, aplicado no sistema toyota de produção. Então, ele fez o... Aplicou, não. É, aplicou o sistema Lean Manufacturing, que seria, no momento certo, na hora certa. São as medidas exatas para não prejudicar a eficiência da empresa. Ou seja, se numa linha de produção eu precisava de 10 TVs, então eu tinha que comprar uma quantidade de matéria-prima e de insumos para aquelas 10 TVs. E precisava ter um layout próximo da produção para não ter demora, para não também... Os materiais que chegaram não ter falta. Então, eram totalmente, minuciosamente, as medidas exatas. O famoso taylorismo. Nós sabemos que... Queridos técnicos em administração, nós sabemos que Taylor foi o criador da administração científica, que foi ele que criou as metodologias da racionalização do trabalho. Ou seja, o OTR. Então, foi um dos primeiros sistemas de produção criada por Frederico Taylor. Tá? Então, quais são esses... Essa nova metodologia que Taylor inseriu dentro do chão de fábrica? Foi justamente específico e baseado na técnica de planejar, selecionar, controlar e executar. Então, por a mão na massa é muito simples. Só que Taylor começou a analisar a linha de produção de maneira crítica. E começou a fazer o quê? A divisão de trabalho, a diminuição da fadiga humana, começou a ter a supervisão. Então, todas essas diretrizes da teoria de Taylor, que vocês estudaram anteriormente, ela se envolve mais ainda com a qualidade. Porque, se numa linha de produção, você tem um processo produtivo que diminui os defeitos, e aumenta a produtividade de uma forma eficiente, sem nenhum retorno de um produto que não serviu, então, a gente vai ter uma ferramenta estratégica de diferenciar o competitivo dentro do mercado de trabalho. Então, esse tipo de ato de planejamento substitui-se os métodos de só, simplesmente, pôr a mão na massa. Porque ele começou a ter estudos comprovados, cientificamente, e testados. Então, esse tipo de análise, quando fala em Taylorismo, é que vocês devem imaginar. O cara fez uma análise crítica, já visando a padronização, a racionalização do trabalho, e a eficiência dos processos, e da produtividade do bem, que vai sair no final da linha de montagem. Então, quando você vê zero defeito de qualquer tipo de produto, é uma eficiência enorme de toda a cadeia de processos de logística até a produção. Ok? Então, aqui eu selecionei 10. Claro que existem mais atualizados. Eu selecionei os 10 que eu achei mais interessantes, que é satisfação total do cliente, desenvolvimento dos recursos humanos, constância de propósitos, gerência participativa, aperfeiçoamento contínuo, que nós comentamos sobre o ciclo BGCA, no trabalho que vocês me enviaram, garantia da qualidade, a delegação, evitar erros, é um dos focos. Gerenciar os processos também é super interessante para atingir a 100% da eficiência. E disseminação da informação. Então, todas essas características, elas precisam ter uma programação, uma ferramenta, uma metodologia que acompanham o processo de produção para atingir a qualidade. Então, senhores, aqui, essas 10 fazem parte do processo de qualidade total, são características, processo de qualidade. e se todas as empresas atenderem no âmbito organizacional os processos delas de maneira padronizada, eficiente, pode ter certeza que ela vai, essa empresa será uma organização diferenciada dentro do mercado de trabalho. E aqui fica mais uma videoaula, se vocês tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato comigo. Lembrando que sobre o trabalho de ciclo PDCA, tem pessoas que ainda não me enviaram, ok? Então, eu fico no aguardo das dúvidas e podem mandar e-mail que eu estou 24 horas para atender vocês. Obrigado e até a próxima. e até a próxima.